É claro que ser jogador de futebol é um negócio difícil, embora a gente às vezes olhe para um em campo e pense, pô, até eu faria melhor. Só que não é tão fácil assim. Tanto que outros atletas de outras modalidades já tentaram a sorte no futebol e pouquíssimos deram um bom resultado. Hoje, vamos ver cinco exemplos disso. Bora lá? Um dos maiores jogadores de futsal de todos os tempos, bicampeão do mundo e sete vezes campeão da Copa América com a Seleção Brasileira de Futsal. Uma carreira que durou quase 20 anos e que foi, em três ocasiões, prêmio de melhor jogador do mundo. Em 1995, Manuel Tobias recebeu o convite para jogar no Grêmio. Foram só quatro meses no futebol de campo para Manuel Tobias. Aos 24 anos, o fixo das quadras tentou se ambientar o ataque nos campos. Ele fez parte do elenco gremista no título da Copa Renner, um torneio de pré-temporada disputado em fevereiro de 1996. No fim, Manuel Tobias anotou só um gol, nos 3x1 sobre o Caxias, pelo gauchão daquele ano. A adaptação foi difícil. O atacante teve tendinite no início do ano e, para o segundo semestre, já estava de volta ao futsal. Curiosamente, para defender o rival gremista, o Inter. O Grêmio não tentou só com o Manuel Tobias, não. Anos mais tarde, o tricolor gaúcho tentou ambientar mais um jogador de futsal dentro de campo, o Ala Michue. O jogador havia tido uma boa temporada em 2007 com o Crona Futsal e, no ano seguinte, arriscou tudo para ir para a base do Grêmio. E logo teve sucesso. Foi eleito o melhor jogador do Brasileirão Sub-20 de 2008, ano em que o Grêmio foi campeão. A estreia nos profissionais foi justamente no duelo que definiu o Flamengo campeão brasileiro, entrando nos minutos finais contra o Mengão, naquele jogo no Maracanã, em dezembro de 2009. Só que, nos profissionais, a coisa não andou. Ele até fez gol no Gauchão, contra o São José, mas não conseguiu se firmar e acabou emprestado ao Atlético Paranaense. Depois disso, rodou ainda por Juventude, CSA e Pelotas. E, no Lobão, o atacante teve grandes momentos até. Marcou, por exemplo, esse golaço do meio da rua no Clássico contra o Brasil. E foi uma das peças importantes do time do Pelotas na conquista da Copa Sul-Fronteira. Mas, em agosto de 2014, sem conseguir se firmar em clube algum, Michewe voltou às quadras. Uma carreira meteórica nos gramados e que colecionou polêmicas com o treinador. É claro que ficou aquela sensação de quero mais, de que daria para fazer melhor. Você já deve ter imaginado que a gente está falando do Falcão no São Paulo. Mas, afinal, por que não deu certo? Mas, antes, é bom lembrar, isso realmente pouca gente lembra, inclusive. Em 2001, ele fez um período de treinos no Palmeiras e, em 2002, na Portuguesa. Mas, faltava aparecer nos gramados. E o São Paulo lhe abriu as portas em dezembro de 2004, para disputar o Paulistão do ano seguinte. Mas você notou um negócio na notícia? Pois é, o presidente do São Paulo fechou com o Falcão, mas não avisou o técnico Emerson Leão. Toda vez que tinha um jogo grande, que a imprensa, que a torcida ficava ansiosa, ao invés da oportunidade, nem para o banco eu ia. Então, tudo isso começou a mexer comigo, porque eu nunca tinha passado para essa situação. Eu sabia que eu poderia ter tido sequência, que eu mostrei dentro de campo que eu poderia ter tido sequência. Eu comecei a ver que era uma coisa pessoal. O jogador do presidente, talvez foi um erro do Marcelo Portugal Gouveia, me anunciar sem avisar o treinador. Acho que o treinador tem que avaliar. A estreia, como o atacante disse, foi boa. Ele entrou aos 37 do segundo tempo contra o Ituano e teve bons momentos. Mas, aos poucos, foi sumindo. Foi titular apenas mais uma vez e chegou a jogar 15 minutos de uma partida da Libertadores. No fim, Falcão atuou apenas seis vezes e, ao final do Campeonato Estadual, deixou o clube. Após Paulo Altuori assumir o comando do São Paulo, houve um convite para que Falcão voltasse ao time de futebol. Mas o jogador já tinha recusado porque optou mesmo por continuar no clube em que ele estava jogando, o Malve. No fim, gol do Falcão em campo rolou mesmo só em jogos festivos. Gol bonito até. Em 2019, o Astro disputou um jogo de estrelas no Morumbi e, enfim, 14 anos depois, fez seu primeiro gol com a camisa do tricolor paulista. Falcão jogou até 2018 e terminou a carreira com uma vasta coleção de títulos. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo quatro vezes, uma delas, inclusive, no ano anterior à passagem pelo São Paulo nos campos. O cara mais rápido do mundo também tentou ser jogador de futebol depois que parou de correr. Só que o Usain Bolt teve uma passagem tão relâmpago nos gramados quanto ele próprio nas pistas. Oito vezes medalhista olímpico e onze vezes campeão mundial, o velocista tinha 32 anos quando arriscou a sorte nos campos em 2018. Fez um período de treinos no Borussia Dortmund, mas foi no noruegues Strongholdset que Bolt estreou em um jogo de futebol. Usando a camisa com o número 9.58, em referência ao seu recorde mundial nos 100 metros, Ele entrou em campo a 20 minutos do fim em um amistoso do time contra a seleção norueguesa sub-19. Teve até chance de marcar. Cada toque na bola era uma loucura nas arquibancadas. E se liga na diferença de tamanho do Bolt para os demais. Mas o gol não veio. Depois, ele tentou a sorte na Austrália. E fez bonito no pouco que deu para ver. Ele fez só dois amistosos com a camisa do Central Coast Mariners, mas mandou bem. Num desses jogos, diante do time amador McArthur Southwest United, Bolt criou chances. Ah, apareceu para o jogo. E marcou duas vezes. Isso aí, dois gols. Os dois que seriam seus únicos em jogos de futebol. Tá, o segundo até uma criancinha faria. O curioso é que depois desse amistoso, o Bolt foi selecionado para o exame antidoping. E ficou surpreso com isso. Por, segundo ele, sequer ter um contrato com algum time. E aqui vai o detalhe. O Bolt havia firmado um contrato apenas para a pré-temporada com o Mariners. E, segundo algumas fontes dizem, ele não aceitou permanecer no clube para jogar o campeonato australiano devido aos baixos salários. Ele receberia menos de 500 mil reais por ano. Em janeiro de 2019, Bolt colocou mesmo um ponto final no son... Em janeiro de 2019, Bolt pôs um pôs... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Em janeiro do ano passado, o Bolt colocou mesmo um ponto final, ao sonho de vermos o ex-velocista disputando um jogo oficial. Heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher é um dos maiores pilotos de todos os tempos. Isso é bastante óbvio. O que não é tão óbvio é que ele já jogou até na terceira divisão suíça. Schumacher vestiu a camisa do Erichens, um modesto time amador que jogava, na época, a terceirona do futebol suíço. Ele não jogava sempre devido a compromissos ainda com a Ferrari, mas conseguia ter destaque e fazia seus golzinhos. É claro, nunca houve um compromisso sério do alemão em jogar profissionalmente. Mas, para o nível amador, o atacante Schumacher conseguia ter destaque. E, adivinha só, era tido como um jogador bem rápido. E aí, lembra de outros casos de caras de outros esportes que tentaram a sorte dentro das quatro linhas? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, ajude o NSF a ficar ainda maior e, claro, comente, deixe seu like e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho